Eu falo assim, bom, agora eu vou montar o meu negócio, ele tem que passar pelo primeiro, pela primeira grande batalha, que é uma transição. Você tem que migrar do seu hoje para o seu sonho. Seu sonho? É. Qual que é seu sonho? Ser um profissional liberal, independente? Esse é seu sonho. Ah, ter um negócio bem sucedido? É, é esse o seu sonho. Então, você, primeira coisa, não precisa achar que isso tem que acontecer da noite para o dia, mesmo até que você tenha os recursos. Toma cuidado, inclusive, você que tem o dinheiro para investir. Toma cuidado, porque isso vale para quem tem e para quem não tem. Muito pouco. Não interessa. Seja consciente. Porque se alguma coisa der errado nessa transição, ou se ela for agressiva demais, ela pode acabar com o seu sonho e acabar, inclusive, com a sua expectativa de vida profissional. Não que você não vá se recolocar mais no mercado, mas você que gostaria de empreender, você nunca mais vai querer empreender por conta de uma situação frustrada. Obrigado. Obrigado.